Para participar de qualquer competição, muitos treinos são realizados. Imagine então para um torneio como Jogos Abertos de Santa Catarina. Neste ano, os jasques serão realizados de 15 a 25 de novembro em Itajaí. Entre os atletas que irão defender as cores do município no litoral, é este aqui, no triatlo. Para enfrentar os 800 metros de natação, 24 quilômetros de bike e 6 quilômetros de corrida, os colegas Valmir Júnior, Luiz Gustavo e André Luiz se prepararam antecipadamente. A preparação já vem desde o ano passado, quando a gente participou representando o município de Gaspar, nos Jogos Abertos, na modalidade triatlo. Então, o objetivo foi corrigir os erros cometidos na prova anterior, do ano de 2013, que foi o ciclismo. Então, a gente fez uma preparação específica para o ciclismo, para fazer uma boa prova no dia 23. Mesma dedicação compartilhada por este competidor da prova de Downhill. Juntamente com os colegas Paulo e Júlio César, Luiz subiu e desceu as barreiras da pista no Morro do Parapente. Este ano é a segunda participação de Luiz no JASC, mas, de acordo com ele, a competição se virá de experiência. A gente vai usar como mais uma experiência, porque tem vários atletas do Brasil todo aí, eles são muito fortes, ele leva como profissão mesmo, treino todo dia, é um negócio bem complicado, porque o esporte é muito caro. Além das duas modalidades, Gaspar também terá representação no vôlei de praia masculino com a dupla Christian e Sam. A Fundação Municipal de Esportes apoia os atletas bancando viagens em campeonatos estaduais. Além disso, o importante é investir na base, como é o caso da realização dos Jogos Escolares de Gaspar, celeiro de novos atletas para o futuro do município. Nós temos atletas aí que começaram no vôlei de praia, já disputam joguinhos abertos em Santa Catarina pelo município de Gaspar, e são futuros atletas que irão participar dos Jogos Abertos.